Você vai cortar o cabelo pra mais um jogo? E aí, como é que tá indo a luta, meu rapaz? Ah, eu sou apenas um batalhador tentando vencer em Bel Air. Qual vai ser o corte, Joe? Aí, alguém quer saber o futuro? A mulherada gosta. É claro, dá até pra retocar a maquiagem aqui. Olha o respeito. Comentaram sobre o seu último jogo. Rapaz, você arrebentou. Quantos pontos você marcou? Ah, apenas 30 pontos. Também mais 18 rebotes e 14 assistências de prima. Aliás, se liberarem uma graninha, eu posso até sair com as suas filhas. Você não tá com essa bola toda. Olha, no meu tempo, a gente jogava basquete lá na Carolina do Norte. Não tínhamos tênis, então jogávamos com coturnos do exército. E como não tínhamos bola, usávamos um tijolo. Também não tínhamos ar. Então, o primo Junebug fazia um círculo com os braços bem assim. E nós passávamos o dia todo dando com aquele tijolo na cabeça dele, rapaz. Aquilo que era a dureza. Ainda bem que não é um arco e flecha. Chegou ele. Esse sim é o meu herói. Como vão as coisas, Marcos? Tudo bem, galera? Aí, Joe. Tô gostando do penteado. Continuando assim, daqui a pouco você tem costeletas. Caraca, você nunca ouviu do tado? É dos carecas que elas gostam mais? E aí, garotinho, qual é a boa? Por enquanto, nada, baixinho. Já vi que veio visitar os pobres. O que faz aqui? Olha, esse lugar aqui é de passagem pra você, meu irmão. Mas eu moro aqui. Que história é essa? Eu moro a dois quarteirões daqui, onde eu nasci e me criei. Ué, eu pensei que morasse em Malibu. Ah, eu sei o que você pensou. Você achou que eu era algum mauricinho de nariz empinado? Mas eu sou o pior rival que você poderia ter na quadra. Eu sou da periferia, como você. Espera aí. Viaja 32 quilômetros de ônibus por dia até Malibu? Não. Eu corro. Sexta. Esse é o meu garoto. O que é que você voltou tão raro? Você sabe que nesse ramo não se dá garantia. É, é que a noite vai ter o grande jogo, aí eu resolvi dar uma paradinha. Só não deixa muito curto pra não pensarem que eu sou Michael Jordan. Olha, se alguém disser que você está bonita essa noite, não esqueça de falar que foi na barbearia do Nelson. O nosso lema é, até os carecas gostam de cortar o meu salão. O Marcos tem aparecido por aqui? É, eu vi umas duas vezes. E é osso duro de roer? Eu acho que é. Ele estava mentindo, né? Ele mora mesmo por aqui? É, ele foi criado logo aqui na esquina. E vem de uma boa família também. Tem seis irmãs, cada uma mais linda do que a outra. Eu acho que a mais velha está me dando mole. O Marcos joga basquete na praça Harriet Tubman desde os seis anos de idade. Sempre foi um malandrinho. Ele costumava jogar de meia no asfalto. A mãe dele não tinha condição de comprar um tênis. É, ele devia ser casca grossa que nem eu. É, eu jogava descalço. No vidro. Por quê? A mãe do Marcos sempre trabalhou na companhia telefônica. Ele teve tantos empregos que ele podia até se passar por jamaicano. Aí, a minha mãe tinha quatro empregos e eu tinha três empregos. Eu era a única criança do maternal que sabia estacionar um caminhão. E eu vou surpreender aquele olheiro da Georgetown hoje. Daqui a uns anos eu vou fazer cestas na NBA e o Marcos vai fazer rosquinhas numa lanchonete. E que time você quer jogar? O papai disse que eu posso jogar com os profissionais. Ainda não, Júnior. Você ainda tem muito pra crescer. Júnior? É, Will. É o meu filho. Júnior. 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 Júnior.